O sonho da minha mãe era ser cantora. Depois conheci o meu pai, que era um feirante baiano, que veio para o Rio de Janeiro, e, de repente, mãe de seis filhos, né? Então, o sonho dela ficou meio de lado. Mas a minha mãe, assim, eu lembro, eu comecei a falar cantando músicas do Roberto, dela lavando roupa e fazendo faxina, e hoje em dia eu tenho isso comigo. Eu só faço faxina com música. E eu ficava decorando as letras, né? E eu sabia todas as letras de todas as músicas. Desde criança eu tinha isso, assim, de... E logo depois caí na música estrangeira, né? Que eu aprendi inglês com música. Depois eu fui ficando adolescente e eu chegava do colégio ou da faculdade, colocava fitró, música, música. E não é essa música de agora que a gente ouve na hora que quer. Era um ritual por música, né? E eu corri atrás da música. Claro, a gente tinha que ir, esperar o disco sair, eu tinha que tentar comprar ele. Esperar a música tocar no rádio. É, eu tive isso, mas o que gostou? Eu andava com o disco da Billie Holiday embaixo do braço e minha mãe falava, a gente vai lanchar na vovó? Você vai levar o disco da Billie Holiday? Eu falei, eu quero ouvir lá. Vai que eu quero ouvir. Eu queria te fazer uma pergunta. Se nesse momento você se imaginava sendo uma cantora? Não, não. Meu sonho era ser jogadora de vôlei. Por conta de Isabel, Vera Mossa, Ana Mose. E aí demorou um tempinho pra eu entender que eu não era uma grande jogadora de vôlei. E aí eu falei, caramba, se eu fosse jogadora de vôlei, eu não vou ser a jogadora que eu admiro. Porque eu não queria ser uma jogadora de vôlei qualquer. Mais ou menos. Eu queria ser da seleção brasileira. E os primeiros shows e as suas primeiras apresentações, você era muito tímida. Como foi quebrar a timidez? Comecei a estudar com seis anos no colégio. E eu era muito CDF. Eu gostava de estudar, eu tirava nota boa. E eu sofria muito racismo no colégio. Muita injúria racial. E eu nem sabia qual era o nome. Eu nem sabia, inclusive, porque eu era preta. Eu não sabia. As pessoas ficavam me lembrando o tempo todo. Então, eu fui de uma criança que era completamente extrovertida. Eu gostava de falar, eu gostava. Inclusive, eu imitava Fafá de Belém. Na minha primeira série, era aquela música Filho da Bahia. A voz, a voz. Você imitava a voz? Ela botava os outros papais. Ai, que maravilha. Que decote, né? E aí eu fui... A cada ataque que eu sofria, eu fui me recolhendo para dentro. Então, quando eu cheguei com 25 anos, 24, completamente tímida. Completamente tímida, completamente envergonhada. Tudo que você pode imaginar. O racismo apaga vidas. Exatamente. E aí, quando eu vi, eu estava no meio do samba. Eu tive que jogar a minha timidez fora. Mas foi... Doeu muito, gente. Doeu muito, porque assim, eu cantava de olho fechado. Eu não queria ver ninguém. E eu... Se eu abri o olho, eu ficava procurando nas pessoas uma expressão de desaprovação. De... É meio maluco isso, mas assim... Não acho. Muita gente, muita gente me tratou mal. Então, quando eu comecei a cantar, o meu medo era que alguém chegasse e falasse assim... Você não é cantora. O que você está fazendo aí? Isso vinha na minha cabeça, assim. Então, para mim, fechando o olho, eu não via ninguém. Tudo bem, tudo bem. É como se eu estivesse em casa. E aí, eu demorei, porque tive que enfrentar as críticas de quem falava. Como assim? Essa garota é cantora? Não abre o olho, gente? E aí, eu comecei a ver dentro de mim um valor que eu não achava que tinha. Eu comecei a enxergar a beleza em mim, que eu também não achava que tinha, não me achava bonita. E foi um caminho, assim, tão mágico e tão... Por isso que eu devo tudo à música, sabe? Tudo à música, tudo ao samba, tudo ao candeia. E aí, apareceu o momento de botar isso tudo pra fora, sabe?